Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago, você está no meu canal e nesse vídeo estarei falando por que eu troquei o meu editor de vídeo que eu usava para fazer os tutoriais pelo Filmora, tá? Então se você não conhece esse editor de vídeo aqui, fica aí no canal que eu vou estar falando sobre ele, quais as vantagens que ele me trouxe, beleza? Então vamos lá! Então, eu estou aqui no Filmora e eu vou mostrar aqui algumas coisas que me fizeram mudar de software. Aqui tem várias ferramentas e tem opções de áudio para você usar, tem opções de títulos e muito mais títulos do que a ferramenta que eu usava antes, com muito mais opções de edição. Aqui tem a opção de transições nos vídeos, que eu achei interessante, efeitos, que você pode colocar e aplicar sobre os vídeos, elementos, são vários elementos aqui. E a opção de dividir tela, que isso aqui é muito bom também. Outra coisa que você vai ter é a opção aqui de rastrear um objeto, fazer uma opção de rastreamento, tá? Você quer bem mais detalhado? Se você quiser saber tutoriais sobre esse programa, eu vou fazer alguns aqui, mas eu indico principalmente o site principal, o YouTube deles, que é o Filmora Video Editor Português. É muito bom esse canal, porque você vai encontrar aqui tutoriais dinâmicos, rápidos, que vão ensinar você a usar a ferramenta com muita qualidade, tá? Outra coisa que eu achei interessante, claro, e principalmente, a opção de você gravar a tela do PC. Essa opção aqui é o que eu estava procurando em um software, e o Filmora foi o que me entregou a melhor gravação de tela de PC. Eu consigo gravar tranquilamente o meu tutorial através dessa ferramenta, tá? E também, na opção de exportar, você vai encontrar aqui vários formatos de exportação. Como você pode ver, eu tenho aqui já formatos, desde MP4, WMV, AVI, formatos de dispositivo aqui já. Eu tenho aqui pra poder postar diretamente no YouTube, coisa que eu não faço, mas tem, né? Se eu quiser usar, e isso daí me chamou bastante a atenção, beleza? Então, se você quiser ter acesso a esse programa, testar ele, pra ver se você gosta, se funciona liso no seu computador, de acordo com as configurações que você tem, você pode experimentar gratuitamente. Claro que vai ter uma marca d'água e tal, mas você vai ter acesso à ferramenta gratuita, ou você pode saber mais aqui e acabar adquirindo a versão paga desse programa, tá? Mas é o primeiro conselho que você teste, experimente e compre, melhor se gostar. Então, pessoal, é isso daí. Você pode até dividir o software no cartão de crédito em seis vezes, tá? Eu acho interessante também. Eu vou deixar na descrição o link do canal deles, e vou deixar também o link do site pra vocês experimentarem a ferramenta. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima. E aí Tchau. Tchau.